Hoje eu vou explicar para vocês aí como dar zoom na Netflix aí tá eu não tô com a Netflix aqui instalada mas eu vou falar aqui para vocês você vai entender você vai entrar na Netflix e vai entrar aí em algum vídeo algum filme que você quer assistir ou série e vai dar play vai começar ali a rodar o filme e você vai fazer isso aqui ó na tela do seu celular aí você vai colocar os dois três dedos fechado e aí depois você abre que nem esse movimento aqui e aí você vai tá dando os um Beleza então é isso vídeo simples para tirar dúvida se eu te ajudei deixa o like se inscreve e até mais